Abre tua bíblia no livro de Efésios capítulo 4 Vamos pensar nesse tema que eu já comecei aqui falando sobre crescimento espiritual Para quantos não sabem, eu faço parte também da diretoria do ministério Nós trabalhamos com 10 valores sobre o nosso ministério E sempre quando eu vou nas nossas igrejas, eu gosto de enfatizar um desses valores Se você quiser pode visitar na nossa página ou no nosso app Nós temos missão, visão e valores Missão, levar a palavra da fé para libertar o meu povo Visão, alcançar o Brasil e as nações com a palavra da fé e o amor E temos 10 valores Eu gosto de vez em quando de ministrar alguns deles E me saltou o coração Vamos pensar sobre crescimento espiritual Sobre o que está acontecendo A bíblia diz em Atos 15 que havia um momento de crescimento da igreja E Tiago se levantou como intérprete do Espírito Talvez eu esteja nessa noite como intérprete do Espírito Para te dizer o que está acontecendo Não só está acontecendo Está acontecendo algo de cima para baixo Algo divino Algo orado Algo que é sobrenatural Algo que é espiritual Algo que diz respeito a um avivamento E avivamento E avivamento sempre lembra fogueira Calor, fogo, Espírito Santo Pentecostes O pastor Bundy ao chegar no Brasil Deus lhe deu uma visão De como um montante Uma montanha de palha E como um fogo vinha E aquele fogo começava a queimar Parecia que nada ia acontecer Mas de repente aquele fogo virava uma grande fogueira E Deus falava com ele O incêndio da palavra e do Espírito Vai acontecer na nação brasileira E passados os irmãos Trinta e poucos anos aí A gente vê esse incêndio Eu estou vendo esse incêndio aqui Olha para alguém perto de você e diga assim Esse fogo não vai parar Eu vou ler os dez valores E vou enfatizar o que eu vou compartilhar com você nessa noite Os dez valores são Vida de fé Unidade, amor e integridade Alegria e paz Firmeza doutrinária Fervor de espírito Coração para servir Edificar pessoas Excelência e vida abundante Nessa noite eu quero falar com vocês Sobre edificar pessoas Diga comigo edificar pessoas A Bíblia fala no livro de Mateus Num dado momento Jesus estava em Cesareia de Filipe E perguntou aos discípulos O que eles dizem por aí Que eu sou O que eles falam acerca de mim Ah Senhor que tu és um dos profetas Que tu és Elias Que tu és João Batista Que tu és Isaías E foram Falando vários nomes Jesus Parou e perguntou novamente Aos discípulos Que estavam caminhando com ele E vocês O que vocês dizem que eu sou? Certamente deve ter tido uma pausa de silêncio Mas Pedro num vislumbre E numa comunicação divina Ele disse Tu és o Cristo O Filho do Deus vivo E Jesus surpreso disse Pedro não foi carne nem sangue Que te revelou isso Mas o meu Pai que está no céu E ele disse Sobre esta pedra Sobre esta afirmação Que você falou Eu edificarei a minha igreja Então Jesus falou sobre edificação E pela primeira vez ele falou Igreja Eclésia A palavra eclésia Ecléu Chamados para fora Sabe que nós somos chamados Para fora do sistema do mundo Sabe que nós somos chamados Para fora Para continuar a viver Uma vida natural Você foi chamado Para viver uma vida sobrenatural Mas ele como cabeça da igreja Como enviado Como uma missão Ele desceu do céu Para perdoar os nossos pecados Sim Mas também para prover Para si mesmo Uma noiva Que em breve Se tornará uma esposa E ele edifica A igreja Diga comigo Edificar a igreja Por isso Que esse é um dos nossos valores Edificação de pessoas Se ele faz isso E nós seguimos o mestre Nós também vamos fazer Uns com os outros Dentro da nossa chamada Como um simples cristão De várias formas E maneiras Deus nos levanta Para edificarmos vidas Diga comigo Deus está nos chamando Para edificarmos vidas E isso vem Irmãos Do cabeça Vem dele Se ele habita em nós Isso vai se mover Através de nós Para que possamos Vamos tocar Tocar outras pessoas No dado momento No primeiro culto Nosso Querido pastor Silvio Ministrou aqui Sobre pessoas Vivendo para si mesmo Se auto exaltando Fazendo propaganda De si mesmo O tempo todo Irmãos Quando a gente Quando a gente alcança A maturidade Nós vamos nos mover Para servir os outros Para fazer o bem A outras pessoas Para cumprir O que está no coração De Deus Não esqueci Pedir para você abrir Em Efésios Capítulo 4 E vamos tomar uma parte Das escrituras Nessa noite Quem ama a palavra De Deus aqui? A Bíblia é um lugar mesmo Onde tomamos a palavra E ficamos cheia dela Não só cheia da palavra Mas do entendimento dela Porque não basta apenas Conhecer a letra Temos que entender A revelação O que nos diz Efésios 4 A partir do verso 7 E a graça foi concedida A cada um de nós Segundo a proporção Do dom de Cristo Por isso diz Quando ele subiu As alturas Diga comigo Ele subiu As alturas Levou o cativo O cativeiro E concedeu Dons Aos homens Ora Que quer dizer Subiu Se não Que também Havia descido Até as regiões Inferiores Da terra Aquele que desceu É também o mesmo Que subiu Acima de todos os céus Diga comigo Ele subiu Acima de todos os céus E na minha Bíblia Tem escrito assim Para encher Todas as coisas Uma outra versão Diz para cumprir Então ele desceu do céu Foi a cruz Ressuscitou Foi exaltado Foi exaltado Acima dos céus Para cumprir Algo Dentro do plano E do propósito De Deus Eu vou pedir a ajuda Da mídia Com uma imagem Aqui Para nos ajudar Vamos ter duas Ou três O que que diz A escritura Que acabamos De ouvir Diz assim Quando ele Subiu As alturas Levou o cativo O cativeiro E concedeu Dons aos homens Esse grande Capítulo Quatro Do livro De Efésios Fala muito bem Do propósito Da igreja E que Deus Levantou Os dons Ministeriais Que a partir Do verso Onze Nós vamos Continuar ainda Nessa noite Pensando neles Mas eu gosto Dessa Introdução Jesus desceu Como verbo Recebeu um corpo Como bebê E você cantou Nessa noite Irmãos parece Que foi combinado Cadê o pessoal Do louvor Que coisa linda Eu estava quase Dançando ali Feito uma criança Rodando Eu digo Não poderia ter Músicas mais adequadas Diga comigo A manjedoura Está vazia Sabe porque Ele cresceu Ele cresceu Como homem Mas a Bíblia Diz que ele Cresceu Em estatura Sabedoria E graça Diante de Deus E dos homens Eu declaro Já nessa noite Sobre sua vida Que você vai crescer Em sabedoria E graça Você vai ter Experiências Profundas Com Deus E você vai ser Levantado Como uma bênção Diante dos homens Refletindo A glória De Deus Tal qual Jesus fez João 1 14 E vimos a glória Do unigênito De Deus Como a glória Do pai Ele refletiu Por que precisamos Crescer espiritualmente? Porque irmãos Deus não quer A gente Atrasado Deus quer Que a gente Alcance Essa maturidade Para refletirmos Sua glória Mas pensando Em Jesus O verbo Se fez carne Nasceu como um bebê Cresceu Morreu Na cruz Na sua morte De cruz O seu corpo Ficou no sepulcro Mas o seu espírito Você está vendo aqui O globo terrestre O seu espírito Desceu As regiões Profundas Da terra É o que nós Estamos lendo aí Efésios 4 Diz aí No verso 9 Ora Que quer dizer Subiu Se não Que também Havia descido Até as regiões Inferiores Da terra Aí você diz Maneco Quer dizer Que ele foi Para onde está O magma Para onde está Os metais Derritidos No interior Da terra É Ele desceu Espiritualmente Enquanto o corpo dele Ficou no túmulo Ele desceu Mas por que ele desceu? A gente declarou Que ele é rei Porque depois de 3 dias Ele haveria de ser justificado Depois de 3 dias Para se cumprir O que está em Apocalipse 1 18 Quando ele aparece Para João Ele disse Eu tenho as chaves Da morte Do inferno Diga comigo Ele venceu Ele venceu O que ele venceu O que a gente cantou Doença Pobreza Morte As trevas O reino de Satanás Ele venceu E nos deu De graça Uma nova posição Que chamamos A posição De estar em Cristo Assentados Com Cristo Nas regiões Celestiais E depois diz No verso 10 Aquele que desceu Aquele que desceu É também o mesmo Que subiu Acima de todos os céus Talvez você esqueça Da mensagem Mas você não vai esquecer Da música E quando você Lembrar da música Você vai lembrar Da mensagem Irmãos Ele está exaltado Por isso Essa figura Nós não temos mais Coloca aí de novo Nós não temos mais Uma visão do Cristo Na cruz Mas do Cristo Exaltado A direita de Deus Pai O pastor Silvio Falava sobre dízimos E me veio logo Ao coração Hebreus 7 Verso 11 Que diz assim Aqui na terra Homens recebem Passaram aqui Com balde Colhendo dízimos E ofertas Você fez Eletronicamente Na terra Homens recebem Mas a Bíblia diz Que nos céus Ele recebe Os dízimos Dos santos Na nova aliança Ninguém está Inspecionando Quanto você deu Ou deixou de dar Mas ele é Onisciente Ele sabe Graças a Deus Que a gente Não tem uma placa Porque tem igrejas Que o dízimo Das pessoas Está lá Aqui não temos isso Mas ele tem A contabilidade Nua e crua Porque não adianta Fazer cara de fiel Se não tem coração Fiel Nenhum glória a Deus E aleluia Mas tudo bem Porque eu não quero Ele apenas Senhor de áreas Da minha vida Eu quero ele Senhor de todas As áreas Da minha vida Porque ele merece Ele é digno disso Amém E aí a Bíblia diz Para encher Para cumprir Todas as coisas Ele tem estado lá Direita do pai Há quase dois mil anos Em vários ministérios Mas não é que tem algum Livreto de Kenneth Hagan Tem O ministério atual De Jesus Ele recebe Dízimos Ele é a cabeça Da igreja Ele edifica A igreja De lá A partir dos Dons Ministeriais A partir dos Ministérios De socorros A partir De qualquer Crente Que esteja Até pregando O evangelho Para quem ainda Não é filho De Deus Mas ele Até orou Em João 17 Pai Eu oro Eu os guardei No teu nome Mas eu também oro Por aqueles Que hão de crer Diga comigo Muitos vão crer Eu não sei Se você sabe Mas a Coreia do Sul Tem lá Alvos Que chegou A 50% Alguns lugares Cidades Até mais 50% De crente Quantos concordam Que o avivamento Vai ser tão grande Que vai chegar Os dias Que a gente vai dizer 50% De Caxias do Sul É crente Sua família Vai ser crente Um a um Vai vir E vai confessar Que ele é Senhor e Salvador Por causa Do testemunho Da pregação Dos sinais Das obras De Deus E de tantas formas Samir Aí perguntei Quem é seu pai Ele disse Célio Aí eu Oxe Eu conheci uma família Que tinha um Célio E uma Célia E esse Célio Havia morrido Eu disse Eu conheço teu pai Aí ele olhou Aí ele olhou para mim E disse Maneco Aí disse o nome dele Eu sou fulano de tal Sobrinho de Célia Neto de Aziza Digo Eu não acredito Aí eu disse Eu te vi beber Eu te peguei beber E aí irmãos Esse garoto chorava Convulsivamente E eu não sabia O que tinha acontecido Naquele dia Passou quarta Passou quinta A tia dele Ligou para mim Mandou uma mensagem Disse Maneco Deixa eu te contar Segunda-feira Esse meu sobrinho Estava sem falar Comigo E com Minha mãe Aziza Há muitos anos Por questão De herança Briga de família Mas naquela Segunda de tarde Ele ligou para mim Para minha mãe Pedindo perdão E de noite Você traz uma palavra Que Deus ia trazer Restauração Em várias áreas Na vida dele E que ia exaltar ele Irmãos Como é que a pessoa Muda a atitude Num dia E no mesmo dia Deus confirma aquilo Por isso que ele chorava Tanto Eu não entendia Sabe irmãos Deus quer alcançar Os nossos corações Por que eu estou falando isso? Porque sinais Sobrenaturais Vão acompanhar A pregação do evangelho Nessa cidade Na sua família Talvez um seja você Mas Deus vai levantar outro Eu declaro Que suas orações Vão abrir caminhos Para que sinais Miraculosos Incontestáveis De que Deus É real Familiares seus Vão vir E vão reconhecer Jesus E ela disse Ele está impactado Porque ele Primeiro mudou De atitude Diante de Deus Mas por aquilo Que aconteceu E ele disse Que vai se firmar Dessa vez Sabe irmãos Não limite Os meios Que Deus vai usar Estávamos cantando No sobrenatural Isso não é só na igreja Eu declaro Que essas realidades Vão acontecer Diga para você mesmo Na minha vida Na minha casa Nos meus negócios No meu ministério Vão acontecer Vão acontecer Coisas sobrenaturais A Bíblia diz Em Hebreus 4.12 Que a palavra de Deus É viva e eficaz Mas cortante Que espada De dois gumes Ela é capaz De dividir Juntas e medulas Pensamentos E propostos Do coração Espírito e alma E o verso 13 Falando da palavra Não mais como O Logos Mas como uma pessoa Diz que estamos Diante dela E ele Perscruta Os nossos corações E nós Não podemos Nos esconder De diante dele Existe algo Da unção profética Que quando a gente Chega diante de pessoas Deus pode revelar O coração De uma forma completa Que Deus é capaz De pegar a atenção Dessa pessoa Para que ela coloque A fé na Bíblia E ela possa Se estabelecer De uma vida E num crescimento Espiritual Fala comigo Crescimento espiritual Crescimento espiritual Agora Agora do verso 10 Eu vou para o 11 E o 12 E o 13 E em diante Tudo bem? Vocês podem acompanhar Comigo Está um silêncio Mas eu vou botar Para vocês Para ler comigo Aqui Põe o texto Aqui Vamos lá Vamos ler Todos juntos Quero ouvir Sua voz Vamos lá E ele mesmo Concedeu uns Para apóstolos Outros para profetas Outros para evangelistas E outros para pastores E mestres Com vistas Ao aperfeiçoamento Dos santos Para o desempenho Do seu serviço Para a edificação Do corpo de Cristo Para um pouquinho Volta lá A palavra que falamos Jesus eu edificarei A minha igreja Mas ele levanta Os dons E levanta Um povo preparado Para que haja Uma mútua edificação Irmãos Amanhã Nós vamos estar Melhor do que hoje Depois da manhã A gente vai estar Melhor do que amanhã Porque o crescimento É assim Eu olho os meus filhos Eles estão crescendo E não só crescendo Fisicamente Mentalmente Capacidade Raciocínio Tessa saiu Com umas coisas assim Com seis anos e meio Que eu digo Eu nem com doze Tinha esse alcance Perguntando Fazendo perguntas Uma percepção Só natural Não gente De coisas espirituais também Porque está sendo instruída Sabe Eu declaro Que eu e você Essa igreja Vai crescer Você não vai ficar Rastejando Não Irmãos Vai se cumprir A palavra de Isaías Que diz Que os que esperam No Senhor Vão subir Com asas Como águias Sabe aquela experiência Do avião Que ele taxia um pouco Mas daqui a pouco Vem uma propulsão Nas turbinas Que faz ele decolar Deus não só quer você Andando e correndo Deus quer você Voando E alcançando Alturas espirituais Olha para alguém Perto de você Diga É para você É para mim Diga Nós vamos Vamos avançar Dá um brado De vitória Voltando aqui Para o 12 Para a edificação Do corpo De Cristo 13 Até que todos Cheguemos A unidade Da fé E do pleno Conhecimento Do Filho De Deus A perfeita Varonilidade A medida Da estatura Da plenitude De Cristo Para que não Mais sejamos Como meninos Agitados De um lado Para o outro E levados Ao redor Por todo o vento De doutrina Pela artimanha Dos homens Pela astúcia Com quem induzem Ao erro Mas Seguindo a verdade Em amor Cresçamos Vamos dizer Todos juntos Cresçamos em tudo Cresçamos em tudo Para que? Naquele Que é A cabeça Cristo De quem Todo o corpo Bem ajustado E consolidado Pelo auxílio De toda junta Segundo a justa Cooperação De cada parte Efetua O seu próprio Aumento Para edificação De si mesmo Em amor Então veja Que Paulo Está falando Sobre A obra De Cristo Que ele Concedeu Dons aos homens A história Bíblica Após Do livro De atos Nós vamos Ver o surgimento Dos dons Espirituais E eu queria E eu queria Falar Para aqueles Que vão estar Na escola De ministros 2024 Levanta a mão Talvez Um certo sentido Eu já estou Começando a aula Hoje Porque irmãos Porque irmãos Entendemos o funcionamento De como Deus Edifica a igreja Deus vai Pegando pessoas Que eram imaturas Que eram imaturas Mas ele nasceu Mas ele nasceu Sem saber Dessas coisas E houve uma aproximação De Deus E nessa aproximação Houve um momento Da consciência E de uma comunicação divina De que ele tinha uma chamada Olha Eu conversava com você E você estava No ventre De sua mãe Agora eu estou Me apresentando A você Para te dizer Você existe Com esse propósito Como eu existo Com isso Eu vou te ensinar O seu propósito E sua missão A escola de ministros Esse ano Vai desembrulhar Algo do propósito De Deus Na sua vida Necessariamente Todos são chamados Nos dons ministeriais Não Campelo Põe para mim A segunda foto Aquela da mão A Bíblia fala Nos dias do Velho Testamento Que a mão do Senhor Vinha sobre Os profetas Há também Um momento Em que Elias ora Para que a chuva venha E ele disse Eu vejo Uma pequena nuvem Do tamanho Da mão De um homem E aquela nuvem Ia trazer Uma revolução Em Israel Era uma chuva Era um Refrigério Era um Derramar Das águas divinas Num tempo De sequidão Sabe Eu declaro Que Deus Está levantando Os cinco Dons ministeriais De uma maneira Que ele vai Sacudir Esse rio Grande do sul Ele não vai Deixar Nenhuma cidade Sem o testemunho De que ele existe Porque ele está Preparando Homens e mulheres Que serão Como flechas Nas suas mãos Mas tem um tempo De preparação Eu lembro Anos de preparo Aos pés Do pastor Bud Wright Ele dizendo Nós vamos alcançar O nordeste E era tão distante Nós vamos alcançar O Brasil Era mais distante ainda Nós vamos Para as nações Meu Deus Esse homem Está pensando É negócio Cinquenta anos Para frente Irmãos Aquilo que a gente Pensava que era Vinte anos Foi quatro Cinco Que era dez anos Foram cinco anos Deixa eu te Por que eu estou Dizendo isso Ah Esse avivamento Aqui no Rio Grande do sul Vai ser vinte anos Não Vai ser dois Três Irmãos E se entendermos A volta de Jesus E sua brevidade Deus vai acelerar Algumas coisas E eu não quero Estar na periferia Desse movimento Eu quero estar No meio Desse mover de Deus Para os últimos dias Agora eu tenho Uma técnica Com o meu filho Rô Eu mostro Para ele Uma foto De uma pedra Bruta E eu consegui Tipo um diamante De resina Mas é bonito Bate a luz Chega Reflete Aí eu pego Aquele diamante Eu disse Caio Deus colocou Papai Na sua vida Para lhe lapidar Dessa predra Aqui Para essa aqui Então algumas vezes Eu vou ser firme Eu vou ter que te ensinar Muitas coisas Irmãos Essa escola Vai te ensinar E vai lapidar Coisas E vai te colocar Na rota Do sucesso Agora onde tudo Começa No rema Sabe Eu estou aqui Nessa noite Para te dizer Que coisas Vão ser aceleradas Quando você Mergulha Na palavra E a unção Do ensino Que Deus Preparou No rema É exatamente Aquela Que em Lucas 24 44 E 45 Jesus está Conversando Com os discípulos E ele lhe aleia Os salmos E os profetas E ele diz Tudo que está Escrito aqui A meu respeito Está escrito Não só era Registro histórico Não só eram Crônicas Não só eram Narrativas Até mesmo Inspiradas Por Deus Mas ele afirma Com muita categoria Tudo que está Escrito aí É de mim Que está falando E o verso 45 Diz assim Jesus Abriu-lhe O entendimento Para que eles Compreendessem As escrituras Se você me perguntar O que é isso A unção Do ensino Essa escola Está estabelecida Para o corpo De Cristo Para abrir O entendimento E a gente Venha Conhecer A revelação Das escrituras Não apenas Um Cristo histórico Mas um Jesus Que está no trono Agora Não somente Que ele está sentado Mas eu fiz questão De botar a imagem Ali ele em pé Que tem hora Que ele levanta Do trono A Bíblia diz isso No livro de Apocalipse Quando ele aparece Para João Batista Diz que ele está passeando Entre os candinheiros Então ele tem pé E anda Ele tem boca E fala Ele tem olho E vê E ele é a imagem Expressa Do Deus Pai Ele revela O coração Do Pai Eu declaro Que você vai ter Revelações Do coração Do Pai Por estar em contato Com o Cristo Ressurreto Ele não vai ser Um Cristo histórico Um Cristo Que os outros falam Eu declaro Que você vai ter Experiências Que nunca mais Vão ser arrancadas Da sua vida Com esse Cristo Ressurreto Que vai confirmar E explicar As escrituras Para você Tem muita gente Que não avança Porque não entende Mas eu estou te explicando Nessa noite Que você pode entender As escrituras Diga comigo Entender as escrituras O que acontece Quando eu entendo As escrituras Nós lemos Em Efésios 4 Que nós não vamos Ser levados Por ventos De doutrina Por enganos E astúcias Dos homens Ou até mesmo Doutrinas De demônios Eu declaro Que vai cair Sobre essa igreja Sobre essa cidade O que a Bíblia fala No livro de Atos O espírito Que tinha nos bereanos Eles conferiam tudo Para ver se estava escrito Não engolia A isca Como se fosse Um peixezinho Bobo Não Você vai ouvir Vai conferir Vai confirmar Qualquer verdade Que for dita Tem que ter Três Dois ou três Testemunhos Em textos bíblicos E deve ter coerência Com o restante Da palavra de Deus Eu declaro Um avivamento Da palavra Na sua vida Você que ainda está pensando Em fazer o rema Eu declaro Milagres acontecendo Sobrenatural Acontecendo Deixa eu te dizer uma coisa Em 95 Desse lugar E aí ela Conversou Mais ainda Ela disse Esse seu desejo É do coração Ou só é para passear É do coração Minha senhora Deixa eu dizer algo Eu não estou com dinheiro agora E muito obrigado Por você estar falando Dessa viagem Tal, 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 tal Ela disse Eu tenho uma última coisa Para te falar Há um mês Eu estava num lugar E alguém falou O seu nome Dentre o nome De oito Dez pessoas juntas Quando essa pessoa Falou o seu nome Eu nunca lhe vi Não lhe conheço Mas eu ouvi Deus dizendo Dê para ele Uma passagem Para Israel Irmão Não me venha com desculpas Quando a gente deseja Deus move os céus E a terra Para financiar Aquilo que é nascido dele Eu vou dizer de novo Deus vai mover os céus E a terra Para financiar aquilo Que é desejo dele Para a sua vida Mas ele quer você Cheio da palavra dele Por que? Quando vierem Ventos de doutrinas Enganos de Satanás Você vai dizer Como Jesus disse Para trás de mim Satanás Eu vou ficar com a verdade Eu vou crescer Em tudo Naquele que é o cabeça Eu vou me tornar Quem Deus planejou Que eu seja Os dias de ignorância Ficarão para trás Os dias de revelação Estão chegando Eu vou me conformar Ao seu plano E a sua palavra Eu vou transformar Minha mente E aí começa a haver Orações de consagração Eu vou fazer A tua vontade Ó Deus Mesmo que você não entenda Entra em linha Com as coisas Do reino do Espírito Todo mundo declara Eu vou fazer Tua vontade Ó Deus Uau Satanás está entrando Em pânico Lá em 2 Coríntios 4 A partir do verso 1 Paulo disse Muitos estão Mercadejando Com a palavra de Deus E não é diferente Nos nossos dias Mas ele disse Quando eu estou No meio de vocês A manifestação Da verdade Que eu estou falando Mas tem alguém Aqui comigo O Espírito Santo Ele é chamado Espírito da verdade E ele Abre a verdade Nos corações Um dos ministérios Dele É Espírito De convicção E quando você Pegar sua Bíblia Em momentos a sóis E começar a ler Esse Espírito Vai confirmar É como você Vai num cartório E pega um documento Confirma aquele documento Aí carimba Pum Ele vai dar Umas carimbadas Dentro de você É isso mesmo Eu estou testemunhando Dentro de você A minha verdade Porque eu quero Que você se alinhe A minha verdade E quero que você Siga a verdade Quero que você Ande Na verdade É um dos elogios De João Filhinhos Olha eu estou Muito alegre Porque vocês Estão andando Na verdade O que é que você Vê quando olha Uma semente Talvez alguns Vão dizer Uma semente Mas quem consegue Enxergar além Vai dizer Eu vejo uma árvore Porque eu estou Dizendo isso Irmãos Há 13 anos Eu vi esse casal Em Belo Horizonte Falava com tanto amor Que não era diferente Do que é hoje Nós vamos levar Essa palavra Para o Rio Grande do Sul Vocês pensam Que eles estão Empolgados hoje Eles já eram Empolgados Quando não se via Nada fisicamente E talvez eles chegaram Aqui Alguns dissessem Só são dois sementes E Deus dizia Não São árvores Quem enxerga Mais além Uma floresta Eu estou vendo Uma floresta Hoje aqui Ah mas é uma floresta Só Só em Caxias Não Eu já estou vendo A floresta Todo o Rio Grande do Sul Se estendendo Aí para a Argentina Paraguai Uruguai Meu Deus Se Paraguai Se Paraná E Santa Catarina Não correr Vocês vão levar Incêndio para lá Também Isso Vamos dizer coletivamente Diga assim Tem algo divino Além de nós mesmos Que está nos movendo Aos planos celestiais Eu sei que é incomum Mas eu percebo Todo mundo orando De línguas agora Vamos lá É bíblico isso A gente é falador De línguas mesmo Vaz andre Krestikis Eu percebo Uma unção Do Espírito Santo Porque ele está dizendo Eu vou abrir Os teus olhos Eu vou te dar Entendimento Eu vou te dar Compreensão Da minha vontade Eu vou levantar Intérpretes Do meu espírito Eu vou abrir Portas Para a pregação Eu vou levantar Pessoas improváveis Mas que no abrir Da boca Minha palavra Se moverá Com força Poder Autoridade Unção E transmitindo Graça Sim Eu vou levantar Os operadores De milagres Eu vou levantar Os ensinadores Eu vou levantar Aqueles que vão Socorrer Os ministérios De socorros Eu vou despertar Muitos de vocês Com um amor A minha palavra E a minha obra E não é porque Alguém está Te influenciando É porque Eu estou Te despertando Por dentro Para algo Que é maior Do que você Mesmo E dos planos Dos homens Para que se cumpra A minha palavra De que eu vou Encher a terra Com a minha glória O conhecimento Da minha glória Como as águas Cobrem o mar Eis que as trevas Cobrem os povos Mas sobre vocês Vai repousar A minha glória E a minha luz E vocês Resplandecerão Debaixo do meu Espírito Eu vou aumentar A velocidade Na alguns Para que você Discirna Os meus Moveres Desses últimos Dias Todo mundo Levanta as mãos Vamos reverenciar O grande Edificador Do trono Porque ele está Dizendo Eu estou Levantando Meus Cooperadores Os meus Edificadores Porque o que eu vou Fazer nos últimos Dias será maior Do que os primeiros Dias da igreja Nunca leste O que está escrito Que eu sou o mesmo Ontem Hoje Eternamente Eu estou Vivo Eu coordeno A minha igreja Do meu trono Alguns Têm se atrapalhado Com doutrinas De homens Ou estão Aprisionados Por causa Da ignorância Em que vivem Mas eu vou Fazer com que As escamas Caiam dos Vossos olhos E o que você Não via Você vai ver O que você Não percebia Você vai perceber O mundo Espiritual E as minhas Armas Se tornarão Tão reais Para cada um De vocês Que vocês Já não viverão Mas pelo Que vem Mas vocês Viverão Por aquilo Que receberam Revelação E pelas coisas Pelas quais Estão Crendo E aos Que creem E andarem No meu nome Haverão Curas Sinais Vocês 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 Expulsarão Demônios Se Atentarem Contra as Vossas Vidas Vocês Estarão Guardados E eu Vou Confirmar Minha Palavra Com sinais A minha MENSAGEM Não é Apenas Uma Filosofia Mas a Minha Mensagem É o próprio Poder De Deus E ela Será Confirmada Só mais um pouco Levanta Tuas Mãos Há uma Unção Caindo Aqui Recebe Dessa Unção Talvez Mesmo Você Não Entenda Tudo Mas Jesus Disse O que Eu faço Agora Você Vai Entender Depois Ah Eu Estou Preparando Uma Geração As Chuvas Vão Cair A Minha Glória Vai Cair A Minha Palavra Vai Santificar E Aquilo Que Deus Falou Com Josué Santificar Vos Porque Amanhã Eu Farei Maravilha No Meio De Vós Eu Vejo Repousando Sobre Esse Tempo Que Deus Abre Em Caxias Do Sul Com Escola De Ministros E Remas De Mãos Dadas Meu Deus Mais um Pouco Orando No Espírito Santo Algo Acontecendo Nessa Noite Aqui Você Que Há Tempos Não Ora Em Outras Línguas Eu Percebo Como Água Se Mexendo No Seu Interior Começa A Falar A Nuvem Da Presença De Deus Está Entrando Nesse Lugar E Seus Sentidos Espirituais Se Tornarão Mais Aguçados Sim O Espírito Santo Está Tocando A mão Do Senhor Está Vindo Sobre Pessoas Aqui Não Te Disse Eu Que Eu Te Sustentaria Com Trigo Mais Fino E Com Mel Que Escorre Da Rocha Sim Todos Os Inimigos Serão Abatidos E Aquele Que Anda Em Obediência A Minha Palavra E A Visão Celestial Os Caminhos Serão Abertos A Minha Luz Vai Brilhar Nos Teus Caminhos Enquanto Estamos Nesse Culto Eu Percebo Esses Camas Caindo Dos Olhos Você Vai Ler A Bíblia Com Um Novo Olhar Ah Não Só É Aquele Livro Que Aquele Pregador Aquele Pastor Aquela Irmã Fala Não A Bíblia Haverá De se Tornar Um Ponto De Contato Com Reino Espiritual Por isso Que o Diabo Se Opõe Tanto A Que Você Escute A Bíblia Leia A Bíblia Estude A Bíblia Não Se Assuste Se Alguém Ficar Meio Embriagado Aí Do Seu Lado A Bíblia Diz Que Em Momentos Do Derramar Do Espírito Santo Eu Considero Este Esta Noite Um Desses Momentos Pessoas Ficaram Embriagadas No Espírito E Pareciam Estavam Bêbadas De Álcool Mas Não É Álcool Não É Do Espírito Santo E Você Que Está Dizendo Eu Mesmo Não Cuidado Que Pode Cair Sobre Você E Você Seja Levado Para Casa Nos Braços De Alguém Hoje Bêbadas Bêbadas Seja cheia Seja cheia Não é mais tempo de resistir o Espírito de Deus A palavra de Deus A vontade de Deus Eu vou te provar por força e autoridade das escrituras Que é bíblico o que eu acabei de falar Jeremias Profeta Jeremias capítulo 23 Verso 9 Diz assim Acerca dos profetas Coloca pra mim esse versículo aqui Jeremias 23, 9 Acerca dos profetas O meu coração está quebrantado dentro de mim Todos os meus ossos estremecem Sou como homem embriagado e como homem vencido pelo vinho A gente sabe esses dias de carnaval Na terça, quarta-feira Quem está na carne Se entrega as obras da carne É tanta cachaça É tanta bebida É tanta droga Que chega lá Terça, quarta-feira Não é tanta bebida Que a gente passa na rua de manhã Está o cabra lá embriagado Babando O cachorro lambendo a boca dele Diga comigo Vencido pelo vinho Só que ele está falando aqui Do outro lado Das coisas perfeitas Divinas Sou como homem embriagado E como homem vencido pelo vinho Lê aqui comigo Por causa do Senhor E por causa das suas santas palavras Quando ele fala do Senhor É a sua presença Mas quando ele fala das palavras É porque Deus vem como uma pá E remove coisas Vai lá nas profundezas do nosso ser E toca com aspectos Da eternidade Que Deus tem preparado para a gente E a gente vive tanto no natural Que resiste Mas quando ele toca É mais ou menos como uma mulher que está grávida Aí lá no terceiro, quarto mês Está tudo que é Eu estou grávida A barriga está crescendo Nada está acontecendo Aí de repente Aquele serzinho lá dentro Dá um chute Está vivo É como se Deus começasse a Dar um choque elétrico Naquilo que ele planejou para você E que a gente resiste Aí ele diz Sou como homem embriagado Vencido pelo vinho Por causa do Senhor Por causa das suas santas palavras O meu coração está quebrado Volta para lá É só esse verso O meu coração está quebrado Está dentro de mim Talvez você está aí Meu Deus Eu estou tão flat Estou tão normal Mas por que eu estou chorando? É porque algo do Espírito de Deus Está te tocando por dentro Pode chegar até dos seus ossos E estremecer Você ficar tremendo Sentar com frio A convicção do Espírito Santo Escrevendo nas tábuas do seu coração Porque não me venha falar Eu já fui fugitivo de Deus Muitos anos E em várias fases e estágios Eu sei o que é fugir de Deus Até mesmo resisti-lo Mas ele está dizendo Você não percebe que eu estou Te atraindo com cordas de amor? Eu sou bom Os meus planos são bons para você? O Salmo 81 Deus diz para Israel Ah, se Israel me escutasse Mas ele andou Israel andou na teimosia do seu coração Se me escutasse Eu lhe abateria os inimigos Lê lá Depois no Salmo 81 Mas eu percebo a sua presença E não só um ensinamento na palavra Eu sei debaixo de qual espírito Eu estou me movendo Há uma unção profética aqui Você pode até fugir do plano de Deus Mas você vai dizer Naquele dia, naquela noite Algo me tocou diferente Ou eu me inclino para as coisas divinas Ou eu fujo delas E para algumas pessoas É como um ultimato de Deus Deus dizendo Faz anos que eu estou te esperando Não são nem dias Nem semanas Eu tenho coisas grandes e ocultas Para te revelar Mas vem para um lugar Onde a minha palavra Vai se abrir para você Um dos nomes de Deus É Jeová Macadosh Aquele que santifica No livro de Apocalipse Quando ele apareceu para João 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 já era um homem santo Mas Jesus ainda Tocou as mãos na cabeça dele E disse Eu tenho uma missão para você O santo ficou O ungiu Para coisas que João Nem percebia Que Deus ainda tinha para ele O problema é que Às vezes a gente parece Que já conhece tudo Sabe tudo de Deus para nós E são como estágios De alguém que entra no rio E as águas vão se elevando É como se Deus estivesse dizendo Quantos vão se deixar as águas o cobrirem Onde você perde o domínio De ter o controle dos pés no chão Quantos vão se deixar Que as águas E as correntezas Do meu espírito Da minha palavra Do meu plano Da minha vontade Te levem Faz alguns anos Que eu disse Senhor Que tua correnteza me leve Esse casal Há alguns anos Se entregou Essa correnteza Como Paulo disse Não vivo mais para mim mesmo É como se a gente Já tivesse passado Vários níveis de morte Mas Deus está convocando outros Quem se alistará Para o que eu tenho para fazer Nesse estado Nessa região Nesse povo No meio dessa italianada Desses alemães E de tantas pessoas Que estão Pensando Que estão vivendo Na plenitude Mas estão carentes No coração Porque ainda não tiveram Cristo revelado No íntimo deles Quem pregará A minha palavra Quem falará As minhas verdades Quem são os pés Que vão levar As boas novas Quem proclamará O evangelho Quem não viverá Mais para si mesmo Aquele que põe a mão No arado Não olha mais para trás Palavras de Jesus Alguns podem olhar Para essa igreja E dizer É uma igreja É uma simples igreja Mas outros Com os olhos De espírito Podem dizer É uma igreja Revolucionária É uma igreja Como a de Antioquia É uma igreja Que se expande E se estende Para outros lugares É uma igreja Que prepara Um exército Para que sejam enviados Muita coisa Acontecerá A partir daqui Eu percebo Outra onda Do espírito Entrando nesse lugar Só mais um pouco Levanta as tuas mãos Sim senhor Nosso coração Está quebrantado Dentro de nós Parece que nossos ossos Vão estremecer Tua paz Nos embriaga Tua presença Nos enche É como se estivéssemos Embriagados Com vinho Por causa do senhor E das suas santas palavras Um gozo espiritual Um senso de intimidade Cai sobre nós Tua paz 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 tem pessoas sendo restauradas no batismo no Espírito Santo e tem outras que vão ser batizadas agora você vai começar a ouvir palavras, sílabas que não se trata de português inglês, mas são línguas do Espírito Santo, comece a falar agora, randa vazanda toda a igreja falando em outras línguas, quem já é batizado não temos vergonha disso, é bíblico é parte do plano de Deus perceba um revestimento do Espírito Santo vindo sobre essa igreja pessoal que está lá na galeria sejam cheios do Espírito Santo agora cheios do Espírito Santo derramarei do meu Espírito sobre toda a carne vossos filhos e filhas profetizarão os jovens terão visões os velhos sonharão até sobre os meus servos e as minhas servas derramarei do meu Espírito naqueles dias seja cheia seja cheia seja cheia encharcadas com a paz um dos nomes de Deus é Jeová Shalom eu sou a tua paz eu sou a tua paz meu Deus há milagres acontecendo agora curas físicas acontecendo mudanças de situações familiares acontecendo agora mudanças de situações nos negócios recebe a vitória agora intervenções divinas intimidações eu vejo uma pessoa que está na fase final do seu curso superior e uma intimidação para você não concluir está se levantando mas o senhor está dizendo eu estou pegando na sua mão e porque você se humilha debaixo da minha potente mão eu vou te exaltar 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 Música Amém. Nouveia, Nouveia, Nouveia! Membra castes... Xergedevasticis! Kirimamazanestikias! Pelo meu espírito estou santificando um povo, lavando com a minha palavra e purificando com o fogo, de maneira que as escórias serão removidas e o que é mais precioso permanecerá. Porque vocês hão de refletir a minha glória e andar nas coisas sagradas. Como santifiquei Isaías, estou santificando um povo nesses últimos dias, que se levantará e fará a minha vontade de forma inegociável. E com o zelo que vem de mim. Porque o meu testemunho não será apagado dessa nação. Mas ele será veloz. Ele reverterá quadros. Virá do norte para o sul e se levantará do sul para o norte. Vá do norte 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 para o norte para o norte. Vá do norte para o norte para o norte para o norte para o norte. com muito respeito, ordem e decência vamos fazer uma última coisa e eu quero que o louvor venha para cá todo mundo dá as mãos uns aos outros aí mesmo sentado há algo da unção coletiva caindo sobre nós Jesus está no trono a bíblia diz em 1 João 2,20 João diz a unção que vem do santo ela vos ensina todas as coisas eu posso fazer confissão desse versículo mas esse versículo está mais pela lei do contato e transmissão de tempos com ele ele está aqui no nosso meio há uma unção vindo dele que vai afetar a sua vida sua percepção espiritual Jesus liberando coisas sobre nós Deus instruiu Moisés chame 70 porque eu vou tirar do espírito que está sobre você e liberar sobre eles mas ele do trono está liberando coisas sobre nós coletivamente sobre a igreja e o que foi declarado pelos profetas que é confirmado no novo testamento ele vai te dar olhos para ver e ouvidos para ouvir no reino espiritual TIM psss 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 A bateria mais suave Pode crescer A bateria mais suave A bateria mais suave A bateria mais suave Sobrenatural Sim, eu creio em Ti Sim, eu creio em Ti Deus do sobrenatural Sim, eu creio Sim, eu creio em Ti Sim, eu creio em Ti Deus do sobrenatural Sim, eu creio em Ti Sim, eu creio em Ti Deus do sobrenatural Sim, eu creio em Ti Sim, eu creio em Ti Deus do sobrenatural Amém Amém Deus do sobrenatural Sim, eu creio em Ti Amém Sim, eu creio em Ti Amém 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 Sim, eu creio em Ti, sim, eu creio em Ti, Deus o sol é natural. Levanta as tuas mãos. Faz uma oração de compromisso com Ele nessa hora. Deseje Ele. O Espírito de Deus se move, se move no nosso meio e escreve nas tábuas do coração a visão. O plano, o plano eterno. Os meus planos não serão frustrados se você disser sim ao meu chamado sobre o teu viver. Eu vou fazer abundantemente mais do que você pediu ou pensou. Eu sou o Deus do sobrenatural. Eu crio tudo pela palavra do meu poder. Sim, eu creio em Ti, sim, eu creio em Ti, Deus o sobrenatural. Se eu creio em Ti, Deus o sobrenatural. Sim, eu creio em Ti, Deus o sobrenatural. Digno de louvor Digno de louvor Tu és santo Santo É o Senhor Deus Louvor Digno de louvor Digno de louvor Tu és santo Santo É o Senhor Deus Poderoso Digno 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 de louvor Digno de louvor Tu és santo Santo É o Senhor Deus Poderoso Digno de louvor Digno de louvor Digno de louvor Digno de louvor